E aí, Tamanuí? Tudo bem com vocês? Meu nome é Lari, tô com a minha amiga Dani. E hoje a gente vai gravar um vídeo super legal. É um vlog, né amiga? É um vlog. Opa! Opa, uau! Vai. Tudo bem aí? Tá respirando, amiga? Sim. É um vlog, né amiga? É um vlog de ir pra uma festa longa. Uma festa longa? De uma amiguinha que é chamada Helena. Que Helena, amiga? Jennifer? Ela tá fazendo aniversário, né amiga? A gente vai lá dar uma atençãozinha pra ela, né? Sim. E você tá pretendendo ir com que roupa hoje? Hum... A surpresa. Vou falar lá... Depois que eu tomar banho. Eu vou com uma roupinha bem espacial e a minha amiga Lauren é uma esquina do deserto, né amiga? Depois que eu tomar banho, eu vou mostrar pra vocês qual é a minha roupa. Que é surpresa. Que é um dos filmes que fala... Eu sou moradora dessa ilha. Todos! Vivi, menina! Eu acho que vocês já sabem essa música. Também acho. Então assim, gente, a Lauren já vai tomar banho. E o que a gente vai fazer agora? Vamos esperar. Quando você sair do banho e já estiver com a sua roupa, a gente vai mostrar pro pessoal, né? A Lauren já tomou um banho e já tá pronta pra ir pro aniversário, né Lauren? Olha aqui, a de vinte roupa é essa. Eu vou dar um horário. Essa é a roupa da Moana! E olha o que meu pai espetáculo fez. Seu pai que fez seu cabelo! Que maravilhoso o cabelinho de Moana! A gente vai mostrar pra galera, olha isso, gente. Olha, gente, aqui tem um colar maravilhoso. Ele não abre, é de mentira, ó. Faz a Moana, verdade. Temos aqui um cropped lindérrimo da Ilha da Moana e uma sainha fantástica. E a amiga colocou um sapatinho rosa. Pra combinar com... Olha a coroa de Elsa. Amiga, será que eu vou com essa coroa de Elsa lá? Sim. Peraí, amiga. Vamos colocar uma coroa de Elsa. Pessoal, quanto isso eu vou passar no um? Olha, amiga, minha coroa de Elsa. Quanto isso eu vou passar no batom e um rímel? Ficam ligadinhos aí. Você vai passar batom e rímel? Você passa em mim também? É assim. Passa perfume em você primeiro. É, primeiro porque vai combinar. Fume. Vai. Deixa eu passar também. Pronto, que xarimbom. Vai, passa rímel. Passa rímel, amiga. Passa. Eu vou passar esse gloss aqui. Ui, tá mordido pela lana, gente, esse gloss aqui. Vamos passar aqui um negocinho que eu não sei o que é. Aqui tem brilho, olha. É uma sombra. Passa uma sombra de vinho. Não, passa esse daqui. Ai, tá bom, mas deixa eu pegar só mais um pouquinho. Isso daqui é blush, ó. É blush? É blush. Tudo isso é sombra. Sério? Vamos passar, gente. Isso daqui é batom. Isso daqui é batom. Tá passando rímel? Olha, gente, que destreza pra passar esse rímel. Vai. Já passou? Deixa eu ver. Vamos mostrar as suas maquiagens? Essas são as maquiagens da amiga. Que legal. E o que você vai passar agora? Ai, meu Deus, a caixinha tá caída. Segura, Brasil. Segura, Brasil. Nossa, que legal. Show, amiga. Esse é o presente da Jenny. Sim. E a gente vai levar pra ela. Então, pessoal... Olhem por esse buraco. Vamos dar tchau do vlog que a gente já tem. Um, dois, três e... Beijo, Tamanduí! E beijo, beijo, Moana. É verdade. E aí, vamos correndo, porque senão a gente vai chegar atrasado. E aí, vamos correndo, porque senão a gente vai chegar atrasado. E aí, vamos correndo, porque senão a gente vai chegar atrasado.